Fala galera, beleza? Gustavo Haase aqui. E hoje eu vou mostrar para vocês o insert do jogo Anachrony, edição essencial. E quem adquiriu esse jogo se deparou com uma quantidade absurda de componente e infinidade de ziplocs. Então, para organizar tudo na caixa e depois para a gente montar a nossa sessão de jogatina com a galera, é sempre muito trabalhoso. Por isso que a Bucaneiros desenvolveu todo esse insert aqui para além de deixar tudo armazenado de forma adequada, também facilitar tanto o setup quanto o fim da partida depois. Então é o seguinte, logo depois da vinheta eu mostro para vocês cada uma dessas caixinhas e como que a gente vai organizar elas, beleza? Então fiquem ligados que a gente já volta. Então galera, antes da gente ir efetivamente para o vídeo e mostrar como organizar cada uma dessas caixinhas, é bom salientar que esse insert é apenas para o jogo base da edição essencial do Anachrony, beleza? Ele não comporta a expansão que veio com o jogo, tampouco o pack de miniaturas, tendo em vista o tamanho da caixa, tá? Então agora vamos ver aqui cada uma dessas caixinhas e como nós vamos organizar elas. Vamos começar aqui organizando os edifícios. Já deixei separado aqui as usinas elétricas, as fábricas, o suporte vital, os laboratórios e aqui ó, mesmo sendo uma peça única e estando identificado, a Bucaneiros ainda colocou essa pequena linha para dizer que aqui vão ficar essas anomalias. Então aqui ele tem a divisória, vocês podem ver aqui a divisória para cada um dos edifícios, então agora a gente vai colocar aqui conforme está descrito aqui. Então primeiro são as usinas elétricas, depois vamos colocar aqui as fábricas e esse daqui que é suporte vital. agora os laboratórios e por fim as anomalias. Então fica aqui tudo organizado, identificado aqui do lado, cada uma das partes. Bem legal aí para já dar início à nossa jogatina, já está tudo organizado. agora então vamos organizar aqui as nossas peças de água, que são muito bonitas por sinal. Vamos abrir aqui a tampa e aqui já está separado ó, para colocar as peças de água mais escura que valem 5 e aqui as clarinhas que valem 1. Então vamos colocar agora aqui. Então agora é só a gente fechar a tampa e está organizado aqui a nossa água, o morro aqui da Bucaneiros. Aqui então a gente vai organizar os nossos recursos. Então neste insert aqui a gente vai colocar titânio, urânio, ouro, e aqui o neutrônio, e o neutrônio. Adicionais e o tokenzinho de menos três pontos de vitória. Vamos organizar eles aqui agora. a gente remove a tampa. Embaixo nós vamos colocar titânio, urânio, o ouro, o neutrônio, e por fim lá em cima o token de menos três pontos de vitória, que é esse aqui, e também estes dois tokens, que é um token de moral e de viagem no tempo, que veio sobre essa lente, caso perca, tem aqui. A gente vai deixar guardadinho. Então é só fechar. Ah, lembrando, antes de fechar, aqui ó, é só colocar aqui na mesa depois ó, na hora de jogar, na hora de setup, coloca isso aqui na mesa, e fica ali ó, tudo prontinho para pegar os recursos na hora que for necessário. Vamos botar a tampa aqui. Tá prontinho. Então galera, agora a gente vai organizar aqui os pontos de vitória no valor 1, pontos de vitória no valor 5, eu já deixei eles separados aqui, então a gente abre aqui a tampa. Agora faremos o mesmo com 5 pontos de vitória. Então tá aí organizados os pontos de vitória. Mais uma vez então é só tirar da caixa, abrir a tampa e deixar ao alcance dos jogadores. Agora aqui então, vamos organizar os nossos trabalhadores. Eu já deixei separado aqui a pilha deles ó, aqui nessa caixa nós vamos ter separado direitinho cada um deles por sua especialização. Nós temos engenheiro, gênio, cientista e administrador. E aqui dentro a gente vai colocar cada um deles. Importante dizer galera, deixa eu colocar aqui no lado da tampinha, que devido a altura da caixa e tudo mais para poder comportar melhor os componentes, aqui neste insert a gente vai colocar os trabalhadores deitados. Vou mostrar agora para vocês como que vai ficar. A gente vai colocar eles dessa forma. Aqui estão então os administradores. Então na hora que a gente for pegar eles na jogatina, tem aqui esse espaço justamente para encaixar o dedo e pegar o nosso trabalhador. É bem tranquilo, é bem fácil. Aqui vão entrar os cientistas. Aqui está o cientista também, mesma coisa. Aqui nós temos o espacinho para colocar o nosso dedo. Faremos aqui em cima com gênios e engenheiro. Então fica aqui organizado aqui na caixinha. Mesma coisa, só colocar na hora de jogar na mesa e ir comprando daqui os nossos trabalhadores. Vamos organizar então o superprojeto e linha temporal. Aqui não tem segredo galera, essa é a caixinha aqui jogando todos os superprojetos. A gente encaixa eles aqui. E a linha temporal é só jogar aqui dentro. Prontinho, fica organizado. E esse aqui, bem simples né. Agora aqui a gente vai separar as cartas do jogo. A gente vai separar em bens iniciais e condição de fim de jogo, recrutas e minérios. E aqui está separado. Vou mostrar para vocês aqui, tem divisória para cada uma das cartinhas aqui dentro. Então vamos colocar primeiro, bens iniciais e condição de final de jogo. Aqui estão as cartas de bens iniciais. Condição de final de jogo. E aqui do outro lado, recrutas e minérios. Minérios aqui na frente. E recrutas aqui. Dá para ver que tem bastante espaço. Então dá para eslivar tranquilamente que vai dar para guardar o teu jogo aqui eslivado. Sem problema algum. Aqui estão as cartinhas organizadas. Então galera, agora a gente vai organizar aqui os hexágonos indisponíveis. Hexágonos indisponíveis. E capital desmoronada. São peças que a gente vai utilizar no jogo após o impacto. Então vamos colocar elas aqui agora. E prontinho. Tudo aqui. Cada um no seu devido espaço. Bem organizado. Bem armazenado. Só colocar aqui a tampa. E está prontinho. Aqui nós temos então a parte do insert que está reservada para os núcleos de energia. E paradoxo. Já deixei separado aqui também. Retiro a tampa. E cada um tem o seu devido espaço. Vamos armazenar eles aqui dentro agora. Então está aí mais uma vez a Bucaneiros pensando na facilidade do setup. Mais uma caixinha que a gente só coloca ali do lado do tabuleiro e está pronto. Vamos fechar. E agora é só aguardar. Então agora a gente vai aqui para as descobertas e os dados. Vamos abrir aqui. Já tem aqui o espaço para os dados. Vamos colocar primeiro aqui os dados então. E agora aqui a gente vai colocar as descobertas. Já deixei separada elas aqui. Prontinho. Aqui estão as descobertas separadas cada um no seu espaço. E aqui os dados do jogo. Facilitando aqui na hora de pegar. Agora é só fechar. Galera agora eu vou mostrar para vocês como é que organiza cada um dos caminhos. Mas antes disso eu faço questão de trazer aqui para vocês. Para verem aqui ó. O capricho que teve a Bucaneiros. De colocar o símbolo de cada um dos caminhos ó. Aqui que é o caminho da salvação. Que são as peças vermelhas. Aqui o símbolo dela. O caminho da harmonia. Que são as verdes. Mesma coisa. Aqui está o símbolo da facção que fica no estandarte. O caminho do domínio. Aquele pomo. Aquela lula. O caminho do progresso. Que são as peças amarelas. E aqui o leão. Então agora vamos organizar cada um dos caminhos. Então vamos organizar aqui o caminho do progresso. Que são as peças amarelas. Então mais uma vez o detalhe aqui ó. O detalhe aqui do símbolo deles. Então ficou muito legal. Um capricho muito legal mesmo. Parabéns apocalipse. Então aqui está a caixinha que a gente vai organizar. Aqui nesse espaço maior. Nós vamos colocar as duas cartas de líder. São essas cartas aqui. Mais uma ajuda do jogador. Que tem as fases do jogo. E o setup depois do impacto. Então a gente vai colocar aqui. Junto com o seu estandarte. E também são as peças de exoesqueleto. Agora aqui nós vamos colocar. As peças de distorção temporal. Assim como esses marcadores aqui. Que é o marcador de viagem no tempo e de moral. E também a base do nosso estandarte. Aqui nesse espaço. Nós vamos colocar as fichas de caminho. Que são essas aqui. E agora por cima. Nós vamos colocar. O tabuleiro do jogador. Que é isso aqui. A gente vai colocar ele aqui. E então. É só fechar. Está aqui. Tudo organizado. É só entregar essa caixinha para o jogador. E ele vai estar com todo o setup dele aqui dentro. Agora vamos fazer o mesmo. Para cada um dos caminhos. Agora vamos fazer o mesmo. Para cada um dos caminhos. A gente pode justamente encaixar o nosso dedo aqui. Para puxar. Ou empurrar aqui para o baixo. Para cada um dos caminhos. Então tá chegandounto. Agora que a gente já organizou todas as nossas peças dentro de cada parte do insert, é hora da gente se livrar de todo esse ziplock aqui. E agora eu vou mostrar para vocês como organizar aqui dentro da caixa o insert. Então, aqui nessa parte de cima, nós vamos colocar os edifícios, que eles entram aqui. E do lado deles nós vamos colocar o superprojeto. Embaixo ali do superprojeto, nós vamos vir com as cartas, aí elas entram deitadas dessa forma. Do lado das cartas a gente vai colocar os nossos trabalhadores, os hexágonos indisponíveis e capital desmoronada. Em cima aqui dos nossos trabalhadores, nós vamos colocar a água. Embaixo das cartas nós vamos colocar os pontos de vitória de valor 1. Ao lado, núcleos de energia e paradoxo. Logo em cima aqui do paradoxo e núcleo de energia, nós vamos colocar pontos de vitória 5. Em cima aqui do ponto de vitória 1, nós vamos colocar nossa linha temporal. Para fechar aqui, nós vamos colocar então as descobertas e os dados. Nessa parte aqui de baixo, nós vamos colocar os caminhos. Nós vamos pegar aqui os nossos recursos, colocar aqui neste canto. Com isso a gente cria aqui dentro um espaço para colocar os demais componentes do jogo. Então, neste espaço aqui nós vamos colocar o tabuleiro do jogo. A peça de capital. E também o bloquinho de pontuação. Vamos pegar os tabuleiros dos jogadores, vou colocar aqui. Por fim, o manual. E então é só fechar a caixa do jogo. Vou ter que mostrar uma coisa aqui para vocês. Ele está no anúncio da Bucaneiros, mas eu vou mostrar aqui no vídeo. A caixa não fica 100% fechada. Ela fica um pouquinho sobrando aqui, mas é quase nada. Mas só para vocês estarem cientes quando adquirirem o insert de vocês, que ela fica bem pouquinho levantada a tampa devido a quantidade absurda que vocês viram de componente que tem aqui. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostaria de deixar aqui meus parabéns para Bucaneiros, que planejou esse insert aqui com muito esmero. Como o Kevin comentou, é uma obra de arte de fato. Porque conseguir acomodar a quantidade absurda de componente que tem aqui numa caixa que não é muito grande, realmente requer um trabalho e tanto. Mas está tudo aqui, como vocês estão vendo, organizado e muito fácil agora de colocar na mesa. Com certeza o jogo vai ver muita mesa por aqui, tendo em vista que agora o setup está muito mais ágil, muito mais rápido. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente aí o que vocês acham de Anacly, o que vocês acharam deste insert. E nos vemos num próximo vídeo. Ah, lembrando, nos sigam no Instagram, arroba green.housebg. Valeu e até a próxima.